Nesse vídeo, você vai conhecer alguns famosos moçambicanos que passaram dos limites e fizeram coisas absurdas, desde ficar quase pelada ao vivo, até mesmo cometer algum crime sem perceber. Deixe o seu like, se inscreva no canal. Alguns anos atrás, a rainha do Panza, também conhecida como Matilde Conjo, se envolveu em várias polêmicas. Naquele tempo, ela era uma das cantoras mais faladas em Moçambique, pelo seu talento, e também por coisas absurdas que ela fazia. Em 2016, ela acabou passando dos limites, no Big Brother de Angola. O concurso confinava moçambicanos e angolanos na mesma casa, disputando o prêmio de 100 mil dólares. Na época, nesse concurso acontecia coisas bizarras e muito vergonhosas. Algumas cenas pareciam ter saído de um filme pornográfico. Tudo ao vivo, Matilde Conjo tirou o sutiã e esfregou os cenas dela no rosto do colega. Isso causou revolta aos moçambicanos em 2016. Os internautas moçambicanos ficaram completamente decepcionados com a atitude da artista e muitos prometeram não depositar mais votos para que ela não permanecesse no concurso. Após receber várias críticas, a cantora respondeu. As vezes, eu quero que as pessoas me conheçam, eu quero que as pessoas me vejam Matilde e Tidinha, como me chamam em casa, não é? Fora de Matilde Conjo, no palco, ou Rainha do Padre, eu sou uma outra pessoa. Eu estou dentro de uma casa, mas eu esqueço, eu procuro esquecer que tem câmeras aqui dentro. Eu tenho que ser eu, Matilde. Se naquele dia aconteceu aquilo é porque me apeteceu e deu vontade de fazer. Eu estou dentro da minha casa, não estou na rua. Se eu estivesse na rua a brincar daquele jeito, talvez aí eu não condenava. A cantora foi criticada durante o concurso. Ela foi a 14ª brada a abandonar a casa. Posteriormente, ela foi perdoada pelo seu público. Hoje ela já está mais calma e ainda faz sucesso. Bander já é conhecido por gravar alguns singos meios suspeitos. Em dezembro de 2021, ele lançou uma música intitulada Mulato Só. Uma música boa com conteúdo insultuoso no meio dela. Bom, talvez até aí tudo bem. Os artistas hoje em dia cantam cada coisa mesmo. Só que o cantor foi convidado no programa Atrações, um programa que também é assistido por crianças. Ele chegou lá, cantou a música Mulato Só. Alguns minutos depois, ele foi expulso do programa. E não acabou por aí. Algum tempo depois, ele fez show em Lixinga. E teve a ousadia de cantar a música, só que dessa vez deu ruim. Quando ele estava prestes a cantar aquela parte insultuosa, os espectadores jogaram álcool no cantor. Cala a boca! A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo. Não tenho paz pra absolutamente nada. Esse lance de deixar alguém fazer qualquer coisa ao vivo, fez alguém perder emprego alguns anos atrás. O ano era 2014, a Zagaia foi convidado no programa Atrações. A Zagaia acabou indo longe demais. Durante o programa, o falecido cantor preparou em direto e acendeu o que próprio disse ser sua. Fazer aquilo ao vivo foi errado. O mesmo a Zagaia se desculpou e explicou que precisava fazer uso da erva por ter epilepsia, mas que errou por ter feito aquilo publicamente. Isso teve consequências. Mas, alguns dias depois, o apresentador Fred Josias foi demitido por isso. A Zagaia veio falecer no dia 9 de março de 2023, após uma crise de epilepsia. Suas ações naquele dia foi um dos momentos mais absurdos da história da TV Miramar. Dopas é, com certeza, um dos cantores mais polêmicos de Moçambique. E você nunca sabe o que ele está prestes a falar num vídeo. Ele é um cantor que fala qualquer coisa mesmo. São vários vídeos dele falando absurdos, alguns até fazem sentido. Ele não faz esses vídeos para chamar atenção. Ele já deixou claro que faz os vídeos porque quer. Só que em 2023, o cantor acabou se dando mal. Ele gravou um vídeo pedindo a mídia do presidente da república e seu filho. Em 6 de agosto de 2023, Dopas foi detido, acusado de incitamento à desobediência coletiva e instigação pública. Apesar de ter exagerado no vídeo, o público ficou do lado dele. Quatro dias depois, ele foi restituído à liberdade após pagar calção de 60 mil meticais. Quando ele saiu, admitiu que foi longe demais e pediu desculpas. É um arrependimento positivo. E vocês sabem qual foi a minha situação. É um arrependimento positivo. Pedir desculpas pessoalmente ao povo moçambicano. Primeiro, pedir desculpas ao nosso chefe da nação, que é o nosso chefe de estado, o presidente da república, o Felipe Nunes. E à sua família. Eu compreendo que houveram exageros. Nem todo mundo é perfeito. Esse é um pedido sincero de desculpas. Vocês sabem que eu faço vídeos humorísticos de expressão muito meio... E eu nunca imaginei que fosse ter esse tipo de repercussão. E olha, eu quero que vocês te perguntem assim. Eu sou o Crazy? Que the fuck? A coisa parecida aconteceu com a influenciadora angolana Nete Nahara. Que foi condenada a dois anos de prisão por injuriar presidente de Angola nas redes sociais. Quando a coisa começou a ferver, a cantora pediu desculpas, mas sem sucesso. Estou muito atendida, do fundo do meu coração, peço pela sua excelência. João Mano Gonçalves Florencio, por favor, nosso presidente, a sua clemência mais uma vez. Ela cumpre a pena até hoje. O caso da apresentadora Naimira Sambou repercutiu bastante em 2023. Ela não era tão conhecida, mas ficou conhecida da pior forma. A apresentadora humilhou muito feio um jovem cantor chamado Ernestino. Ela interrompeu a atuação do jovem para obrigá-lo a aplicar desodorante, porque ele supostamente cheirava mal nas axilas. Além de cortar a transmissão, tudo aconteceu em direto, deixando o jovem envergonhado. Para, para, mas sou obrigada a fazer isso. Estou a ser obrigada, porque estou a apanhar tonturas, eu estou a ter tonturas. Não, ainda não percebi. Ah, não percebeu? Não. Cheirar, ter um odor, você sentir, precisar de ver de longe, já está morrendo por causa do teu cheiro. É que isso deve aplicar coisas, já. Não, grame uma nica. Já, se não grame uma nica. Está aqui, topo de tu pôres. Aplica, amor, irmão, aplica. Aplica. Desodorizante. Está aqui, leva para casa. É para ti. Como se o momento não fosse já suficientemente insólito, o canal partilhou na sua página de Facebook um vídeo do momento e escreveu Tomem banho, migas. Naimira sofreu duras críticas pela sua atitude feia ao vivo. A apresentadora pediu perdão ao Ernestino e a todos os internautas. Então, contudo, eu peço desculpas ao Ernestino, peço desculpas a todo o público em si que esteja a ver este vídeo e que, de certa forma, tem que dizer aqui que ninguém é perfeito. Todos nós somos pecadores e que, de certa forma, merecemos de um perdão. Ninguém ligou para desculpas dela, simplesmente o assunto caiu no esquecimento. Bom, estes são alguns dos famosos moçambicanos que passaram o limite do absurdo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Até breve.